Acompanhe agora as emoções do capítulo 102 de Poliana Moça, nesta terça-feira, dia 9 de agosto. Luigi entra em casa e repara que está tudo limpo. Celeste escuta a conversa de Brenda e Raquel sobre o apartamento e fala que querem morar junto com elas. Poliana agradece a João por estar presente no hospital. Eles trocam elogios carinhosos. Mario se surpreende com a habilidade do Pinóquio e cria um globinho de dupla dinâmica. Renato diz pra Ruth que Elô já sabe das flores que a diretora recebeu dele. Celeste pede folga para Luca. O dono da Look for Tech não gosta nada do pedido. Otto vai até o apartamento de Eugênia atrás de informações do Pinóquio. Roger fica sabendo através do porteiro que o irmão está num prédio. Roger invade o apartamento de Eugênia. Gloria pergunta a Roger a respeito de sua namorada Margarida. Ele comenta que terminou com ela. Gleice conta para Dona Branca que está enrolando para dar a resposta ao Henrique. Quanto à festa de casamento. Vini fala com Formiga e André sobre Raquel sair de casa e ir morar com Brenda. Duval escuta e quer saber mais sobre a história. Para você achar e em todos os solos para a estar criação na hora. Buildle como uma More story. Turta escuta e terrível. Trovo na metade.